E é com grande honra, Cavalheiros, que enviaremos mais um relógio altamente colecionável a um amigo e cliente que decidiu confiar no trabalho da Relogioaria JJ. O nosso amigo Cícero, aqui de São Paulo, capital, adquiriu um belíssimo exemplar. Confiram só! Oriente 50 Anos. Este clássico foi feito para celebrar os 50 anos de parceria da Oriente do Brasil com a Oriente do Japão. E ele foi inspirado em um dos relógios que fez muito sucesso na década de 70. Entretanto, este possui um visual mais moderno. O modelo é protegido por um vidro feito em cristal de safira. É totalmente projetado e manufaturado em aço inoxidável, possui essa belíssima pulseira estilo Jubilee e ainda conta com duas pulseiras sobressalentes. Esta em couro, no estilo Rally, e esta no estilo mesh, feita em aço inoxidável. Pela primeira vez, o calibre F49 apresenta o calendário duplo em português e japonês. E isto é um marco para o Oriente. Este relógio é fantástico. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Cícero pela confiança em nosso trabalho e parabenizá-lo pela belíssima escolha. E aí Obrigado.